Alguém que pratica assédio não ficará no governo, diz Lula, sobre o caso aí Silvio de Almeida, né? Aqui a reportagem que o presidente Lula falou, foi a primeira vez, demorou, né? Demorou, né, Lula? Esse assunto aí tem que, onde você estiver até lá no trono lá, você tem que pegar o celular e já rebater na hora, porque o povo brasileiro não aceita isso. Então aqui, ó, o chefe de executivo afirmou nessa sexta-feira que alguém que pratica assédio não vai ficar aí no governo, né? Declaração feita aí à rádio difusora de Goiânia. Ele falou aí, o que eu posso antecipar pra você é o seguinte, alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Sinalizou aí Lula sobre Silvio Almeida. Eu só tenho, ele falou, né, eu só tenho que ter o bom senso de que é preciso que ele permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem o direito a se defender. Pois é, Lula, ele pode defender, mas tem que tirar ele daí, porque são várias acusações, né? E como que um cara desse vai estar com uma pasta aí, né, tão importante, né, que é direitos humanos. Pra falar de direitos humanos, eu ainda não vi essa pessoa fazendo nada em pró dos brasileiros, né? O tipo de pessoa que só aparece quando morre bandido. Morreu bandido, aí aparece o direito humano, né? Até então, né, não foi feito nada pelos brasileiros, pelas pessoas aí do, né, do 8 de janeiro aí que foram levadas pra aquele centro lá ilegalmente. Pessoas que ficaram aí em condições subhumanas. Eu não vi esse tal do Silvio Almeida lá também para defender os patriotas que lá foram levados pelo então Melancias do Exército ilegalmente. Então fica a dica, Lula. Primeiro afasta esse ministro e deixa que ele, se é inocente, ele vai ter que provar. Mas não adianta passar o pano aí, Lula.